Agora pra ir pro B podia ser sem parar, hein bicho? A gente podia, na verdade, fazer o seguinte... Agora o engraçado... Vai fazer essa acentuação? É porque no tema normal não tem, mas eu toco de um jeito que tem. Mas eu posso tocar do jeito que tá aí. A gente passou na segunda vez. Pode, é só ficar demais. Vamos fazer assim, antecipado? Olha, eu tava pensando no negócio seguinte... O que vai tocar vocês vão entender. O que é que você quer? Eu só sento tudo tocando. Tá, mas se de repente eu e o time, melhor a gente soltar. Aí você fica mais livre. Né? Né? No. Né? 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 Quem diz umaideraria contínica? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto